Menina Agora te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir Lembro a menina feia, tão acanhada de pé no chão Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração Menina Que muitas vezes fiz chorar Achando graça quanto ela dizia Quando crescer vou casar com você Menina Porque fui te encontrar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Menina Que um dia conheci criança Me aparece assim, de repente, linda Virou mulher Virou mulher De pé no colo, menina De pé no chão Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração Menina Menina Que muitas vezes fiz chorar Achando graça quanto ela dizia Quando crescer Quando crescer vou casar com você Menina Menina Porque fui te encontrar agora